A Argélia Retro Agora não me pergunte o que é não Ó Ah, isso aqui, essa Retro aqui se eu não me engano é de 82, não? É Retro de 82 da Argélia. Duarte, ajuda aí! Olha só Bem, bem clássico Por que você fala que é de 82? Porque eu vendo a gente tá nesse momento aí de de tá acompanhando várias imagens do futebol no YouTube Sport TV transmitindo jogos se eu não me engano é de 82 alguma coisa assim Mas é uma réplica muito interessante tá realmente com a Argélia né, Ivo? Eu particularmente não gosto muito da cor verde mas obviamente por ser uma camisa clássica a gente tem que tem que abrir mão Eu vou mostrar a camisa da Rússia Ó, só uma pergunta Fala O Duarte tá perguntando se você já vendeu aquelas camisas do Zidane Não, tá tudo aqui comigo ainda Vendi umas, tem outras aqui Mas enfim É... Essa camisa é da Rússia mas ela é de basquete mas ela é tudo que as pessoas que as marcas têm feito de mais moderno no mundo Primeiro é impermeável Segundo Ela tem um tecido muito leve muito leve Ela parece papel Legal Ela parece papel É... Olha, não, pera que eu tenho que essa manga pesa É ridículo É ridículo o que o... o que a manga pesa Até o zíper é impermeável pra não entrar água Eles são... A casinha do zíper é assim que fala? Os dentinhos Os dentinhos do zíper Eles são muito próximos um do outro E são revestidos E além disso são revestidos Tem um tecido por dentro aqui pra não deixar entrar água Até o... O zíper O zíper aqui O pingente do zíper tem um um plástico pra não deixar entrar água Eu adoro esses modelos Isso aí já é de esporte olímpico, né? Já é de esporte Exatamente É de basquete Tem um degradê legal nas faixas da lateral O degradê lateral nas faixas E aqui nos bolsos segue a mesma coisa Os jogadores usam isso aqui pra colocar iPhone pra colocar o seu smartphone o fone de ouvido E aí fechou aqui Olha que doido isso aqui Eu amo isso aqui Fechou aqui o zíper Ele entra dentro de uma casinha pra não molhar, cara Aí fica aqui, ó A casinha aqui não molha e aqui é de plástico Então assim Esses modelos eles são... E estica, ó Pra servir Manda um abraço pro Gustavo Gustavo, ó Colego deu certo, hein? Valeu demais, hein? Brigadão Essa aqui eu quero mostrar Gustavo colecionador Não deixei mostrar, não Agora, essa aqui você pode mostrar porque é de Israel E caiu o negocinho da fuma A gente tá me encerrando, hein? Não, tá longe ainda Não pode falar que vai encerrar Olha só O... Essa mulher que tá me chamando aí O... O Fábio O Fanáticos teve um problema lá com o seu computador A gente acha que... Que pelo menos... Não, eu acho que tá com medo O Hilton Ele correu de nós Mas ele não pôde participar, tá? Inclusive a gente tinha falado que ele participava Diretamente de São Paulo Mas na próxima... Na próxima vez Ele estará com a gente Fez muita falta, desculpa Bom, Yuri O que você quer que a gente fale a respeito dessa... Mostra aí a cabeça de Israel Ah, sim Israel que... Que... Na verdade aí é um país que é bastante, né? Aliás, foi bem falar muito Muito já... Falado nos últimos anos, né? Por conta da própria... Daquela faixa de Gaza e tudo mais Por conta de todo aquele problema político com... Com o povo palestino Lá são dois países, né? Lá tem Israel e tem a Palestina Só que o problema da Palestina é que ela fica dentro de Israel Você tem a camisa palestina, né? Tem a camisa palestina O Fábio ia trazer e mostrar a camisa palestina Ah, você acabou não deixando Aqui com a gente Mas aí é uma camisa de Israel É simples, né? Eu gosto do escudo O escudo é... É interessante É interessante Mas eu tô com a camisa da China O Brasil jogou lá A seleção, se eu não me engano Em 93, 94 Num jogo amistoso Em Tel Aviv, se eu não me engano Aqui, ó Com a camisa aqui da China Eu gosto demais dessa camisa Mas era difícil de mostrar Primeiro por esses... Como é que chama isso aqui? Quando... Esse baixo relevo aqui no tecido Na verdade, essa... Boss Em Boss Em Boss Em Boss É... É uma camisa aparentemente simples É uma guia aparentemente simples Mas muito sugestiva Porque... Esse desenho aqui Desses quadradinhos Mas ela não é nada simples Tem muito detalhe Pois é Só na lateral tem um, dois, três recortes Só tem um recorte Um, dois, três, né? Quatro Um, dois, três, quatro Isso aqui é a muralha da China Esse silk É... Acompanhando todo o recorte É... Todo o recorte É a... A muralha da China Cara, eu amo Né? Essas camisas Estilo essa aqui? Com essas bandeiras Essa coisa Não, essa aí é o... Essa aí é a estrela, né? Pois é Mas você fala que essa coisa de... A estrela... A estrela... Que... Em Cuba Ela é vermelha Né? Aqui também É que ela é amarela É meio identificado Com o símbolo do... Do comunismo E aqui mais o... Mais um embolse É, aqui mais o próximo Se chama isso Mais um embolse É a prensa e negativa É fantástico Isso aí dessa camisa Fantástico Faz um clichê Pra quem tá aqui próximo Aqui é... Fenomenal É... O ruim é só pegar Coronavírus Do Teófilo Mostra do Catar aí A última E aí pra encerrar Eu nem acabei de beber ainda Que se tudo der certo A gente vai sair dessa, né? O mais rápido possível Também uma camisa da marca Burda Né? Camisa do Catar Seleção do Catar De jogo Número 20 Seleção que estará na Copa do Mundo 2022 Onde será... Só porque é lá Aí sede Só porque vai ser lá, né? E o Catar Que conta com toda uma estrutura Fenomenal aí Pra poder realizar Esse mundial Já tá praticamente Com os estádios Concluídos Eu quero saber Como é que vai ser Essa questão Da sede, né? Até porque Catar É um país muito pequeno Cidades Muito pouco Populosas Mas que ama O futebol Ama o futebol Tá?